A Camila estava com o guarda-roupas abarrotado, quando foi demitida do trabalho. Ela decidiu então vender as roupas que tinha para pagar as contas. Eu comprava muito, mas eu não tinha apego. Então, no primeiro momento, eu tirava por partes, calças, camisetas. Quando eu tirei camiseta de 118, que foi o total, eu tirei 50 e tantas. Acabou virando um negócio. Hoje, ela recebe peças das amigas e de outras pessoas que queiram vender. Eu uso pouquíssimo e aí me cedem para que eu venda. E existe também a forma de consignação, que é 50-50 hoje em dia. A pessoa tem a sua roupa, não quer mais ou não serve mais. E aí, ela faz essa parceria com o Brechó. A Karine saiu do emprego no meio da pandemia e decidiu empreender. Ela faz o que chama de provador fashion e vende tudo o que veste. Quem estava lá do outro lado da telinha assistindo, meio que deu uma cativada. E as meninas realmente sentiam o que eram as peças que passavam em relação ao conforto, em relação ao momento que a gente estava vivendo naquela época. E ainda hoje eu faço muito isso nos meus provadores, trazendo a ideia de trazer um pouco o aconchego do que a roupa proporciona ao vestir, sabe? Ela acabou montando uma lojinha, onde expõe roupas, sapatos e acessórios de segunda mão. Comecei o meu Brechó dessa forma dentro de um apartamento muito pequenininho e hoje eu tenho uma casa bem maior e tenho a minha loja física também. No próximo domingo, essas mulheres empreendedoras vão estar reunidas no encontro de Brechós. Vai ser na Rua 15, no centro de Goiânia. Começa às 11 da manhã e vai até às 6 da tarde. Para quem não conhece, é uma oportunidade de se encantar por esse universo. Tem cheiro de história, peças muito estilosas e aquele gostinho especial de garimpar e encontrar um achado. Se você nunca comprou de segunda mão, aventure-se nessa nova experiência, que eu tenho certeza que vai te encantar as coisas que o Brechó pode fazer na nossa vida, seja você cliente ou seja você brecholeira.